A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Já é a quinta vez E que você liga assim do nada E tome em tomar separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Vem, vem, vem E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai O solteiro não cai O solteiro não cai